Se alguém fez algo de ruim para você, que lhe deixou de certa forma triste, até com raiva, rancoroso, não faça isso. Não vai querer agora, de certa forma, por passar por uma situação dessa, que lhe ocasionou o sentimento dos mais diversos e ruins, querer fazer a mesma coisa com a outra pessoa. Ou seja, pagar na mesma moeda. Não, 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 não faça isso. Isto é um conselho secular, mas não é um conselho bíblico. A Bíblia ensina totalmente diferente. Olha que o apóstolo Paulo vai lá em Romanos 12, e o verso 21. Ele diz, olha, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, a sua retribuição não vai ser na proporção que a pessoa fez com você, de mal. Não, você responde com o bem. Você revida com bem da evolência. E você vai ter uma jornada diferenciada e abençoada. Porque o que a Palavra de Deus ensina, o que a Palavra de Deus recomenda, é verdadeiro e traz consequências positivas. Confie na Palavra. Obedeça a Palavra, siga a Palavra, o direcionamento que a Palavra dá, e certamente viverás uma vida abençoada. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, reflita, analise e cabe a você escolher ou não seguir esta recomendação. E não se esqueça, Jesus está voltando. E não se esqueça, Jesus está voltando.